Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar curiosidades de uma das séries de ficção científica mais assistidas no mundo, a série Arquivo X. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar curiosidades da série Arquivo X. A série estreou lá em 1993, durou 10 temporadas e depois ele por volta de 2016 ganhou mais uma 11ª temporada. E mostrava o dia a dia dos agentes do FBI, Fox Mulder e Dan Scully, que eles eram completamente opostos um ao outro. O Mulder, ele acreditava em teorias da conspiração e atividades paranormais, enquanto a Scully era mais cética. Daí, juntos, eles começam a investigar casos que o FBI acreditava ser impossíveis ou que não tinham explicação. E daí, ao longo das temporadas, eles foram se envolvendo até em conspirações alienígenas com o governo e até botaram suas carreiras em risco. O criador da série, o Chris Carter, ele falou que a inspiração para a criação da série Arquivo X foi a partir de um relatório que ele leu de um professor da Harvard sobre abduções alienígenas, que seria um psiquiatra que é um doutor no assunto sobre abduções. Daí, ele disse que rascunhou ali uma ideia, levou para Fox e demorou um pouquinho até que o projeto saiu do papel para virar uma série de TV. E sobre esses sequestros alienígenas, por que isso inspirou ele a escrever um roteiro para uma série falando sobre esse tipo de assunto? Ele falou que esses casos que não têm uma explicação tão clara, elas despertam bastante a curiosidade e chegam até a ser uma coisa equivalente a doutrinas religiosas. Nem sempre os atores são parecidos com os personagens que eles interpretam. Por exemplo, aqui na Vida Real, o ator David Duchovny, que fazia o Mulder, ele falou que é bem cético em relação a diversos assuntos. Já a Gillian Anderson, que fazia a Scully, ela falou que ela é daquelas que acreditam em várias teorias e é que ela sabe da ponta da língua quando o assunto é falar sobre teorias alienígenas. O criador da série, o Chris Carter, ele falou que a personagem Scully, ela foi inspirada na clarice da obra O Silêncio dos Inocentes. E ele disse que a fisionomia dela, os cabelos ruivos, vão muito além disso das inspirações que ele teve em Silêncio dos Inocentes. Ele também trouxe bastante referência da trilha sonora e também da direção de arte. Curiosamente, anos depois, a atriz Gillian Anderson, ela acaba fazendo parte do universo ali de Hannibal, na série Hannibal, que é uma série que se passava anos antes do filme Silêncio dos Inocentes. E ali ela faz o papel de uma psiquiatra que também é uma das cúmplices do Hannibal Leather. Em diversas cenas da série, a Gillian Anderson, ela precisou subir em cima de uma caixa para poder ficar na altura muito próxima à do ator David Duchovny. Tudo porque ele tem cerca de 1,83m de altura, ela tem cerca de 1,64m de altura e tem uma diferença de mais de 20cm, que para a angulação ali das cenas ia ficar bastante desproporcional. Por isso, existia uma caixa que ela subia em cima para poder ficar mais próxima da altura dele. Inclusive, a produção brincava bastante que aquela era a caixa da Gillian Anderson. Ela usava a mesma caixa para todas as cenas. Arquivo X foi uma das primeiras séries de televisão a receber uma indicação classificatória para quem pudesse assistir ela. Tudo por conta de um episódio lá da quarta temporada chamado Home, que foi considerado um dos mais assustadores da história da televisão até aquele ano. No episódio em questão, ele acabou ganhando classificação de 17 anos e também isso fez com que a série toda acabasse passando por esse processo de ganhar uma classificação de quem podia assistir a série. O episódio em questão, ele retratava bem aquele estilo de monstro da semana, em que o Mander e a Scully vão até uma fazenda na Pensilvânia para investigar o que estava acontecendo por lá. O episódio, ele chamou bastante atenção e foi bastante impactante para audiência nos Estados Unidos, que a Fox nunca mais exibiu esse episódio depois desse dia. Ou seja, marcou bastante uma geração. O sequestro da Scully, na segunda temporada da série, foi criado tudo porque nesse período a atriz estava grávida e os autores da série não queriam inserir isso no roteiro. E também para esconder que a barriga dela ia crescendo com o tempo, eles acabaram tirando ela da série. Existia até uma possibilidade dela ser substituída, mas o Chris Carter bateu o martelo que não queria substituir ela de forma nenhuma na série. Mesmo assim, durante alguns episódios eles tentaram esconder a barriga dela com aquelas jogadas de câmera que eles costumam fazer em séries e filmes, para não aparecer totalmente o corpo dela aí. Tentaram enganar o público para não mostrar que ela estava com uma barriga ali, sendo que a personagem não está grávida. Ela acabou voltando depois no episódio One Brief, em que ela aparece deitada toda de branco numa cama, em que, na história da série, ela esteve em coma por um longo tempo. Com o sucesso do Arquivo X, a Fox tratou de encomendar já um spin-off da série, chamada de Lumen Gumen, que foi produzida por ninguém mais, ninguém menos que V.C. Gillian, que anos depois criou um grande sucesso no mundo das séries, chamado Breaking Bad. Infelizmente, esse spin-off não teve o mesmo sucesso e acabou sendo cancelado com apenas 13 episódios. Todas as temporadas de Arquivo X chegaram recentemente no Prime Video, e você também pode assistir pelo streaming Star Plus. E você já conhecia Arquivo X, já assistiu a série? Conta aqui nos comentários. Também não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok, também aqui nos shorts do YouTube, para não perder nenhum trechinho, nenhuma curiosidade dessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve, no próximo vídeo.